Nossa, eu tô morrendo A pressão de vocês tá caindo Tcham, moleques e molecas, beleza? Resident Evil aqui, prazer um pra vocês no vídeo Bom, galera, dessa vez eu trouxe algo no canal Mais um moleque Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog Muito legal, que eu tenho certeza que cês vão gostar Demais, porque vai ser Um desafio, exatamente E vocês gostam de desafio, né Porque cês conseguem ver a gente, tipo assim Mano, se matando pra conseguir ganhar Então hoje eu chamei aqui Letícia, Amosconi, Virgínia e Vitinho Pra participar de um desafio super da hora Que é o desafio de... O último que? Parar de beijar no box, ganha Ok? Então nós temos aqui, olha só Nós temos aqui dentro uns lugares Que são os lugares que tem que ficar uma boca, ok? A partir do momento de colocar a boca aqui, ó Não pode sair mais Só vai sair se perder, ok? Mas não é só isso O chuveiro vai estar ligado Na água quente ou fria? Na água quente Nossa, não tem muito Ok? Na água quente E aí, velho, vai começar a subir aquele... Aquele bafo humano, aquele vapor humano E aí a gente vai ver quem fica mais Fechou? Então basicamente vai ser esse o vídeo Quem ganhar vai levar 5 mil Eita, não 5 mil E eu já vou avisando Que... Eu então Que é muita grana Então, vamos lá Tentar ganhar esse desafio Fechou? Lembra de se inscrever no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia 2, 6 e 8 Esses são os horários de vídeo No canal sempre Então fica ligadão aí, mano Fica ligadão mesmo E outra coisa importante E outra coisa importante A DR Clothing Tá com a promoção agora Tipo assim A maior de todas É pra queimar o estoque Entendeu? 50% de desconto Então dá uma olhada Então dá uma olhada no site Porque são as últimas peças Que você tem que comprar Então corre lá Tem boné Tem camiseta Tem shorts Tem muita coisa Então corre lá Pra você Garantir a tua Tá bom? Então é isso aí Agora vamos começar esse negócio Vamos lá Vamos entrar aqui dentro Nossa Aqui vocês já entrando Vocês já vão sentir um bafo Bom, cada um escolhe o lugar E aí vai ficar Vou ficar aqui Você vai ficar aí? Eu vou ficar aqui Você já colocou a boca? Não Bom, ok Eu vou ficar aqui Então entra, Bidinho Entra, eu vou colocar aqui Nossa, esse é o meu É o mais baixo Lembrando que eu tenho muito nojo de boxe Tem que fechar, né? Tem que fechar? Tem que fechar Tá bom Vamos lá Então não precisa fechar tanto É, pode ficar menos Beleza, tá todo mundo encostando um no outro aqui, galera Tá meio tenso Ok Mas, enfim Vamos lá então Vem o joelho 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 É um É dois É três E vale Que bicho, hein Que bicho, hein? Vem o joelho Vem o joelho Vem o joelho Tô aqui, mano Tá meio mano, meu puro Tem que ficar, hein? Vem o joelho Vem o joelho Vem o joelho Tá meio moolendo Sim, tá meio moolendo Sim, tá meio moolendo Bom, dois Cinco mil reais Meu Deus Tô acostumado Ah? Tô funk Tô acostumado Nossa senhora! Nossa, meu pé, galera! É, o pé também! Sai! Sai! Meu Deus! É sim! Vamos lá! Tô de boa, Diti! Tô de boa! Tô de boa, Diti! Não! Tô de boa! Tô de boa, Diti! Eu saí sem ele, viu? Vai, continua! Tá! Titi, você tá de boa? Tô! Opa! Vamos lá! Tô de boa, Diti! Tô de boa, Diti! Tô de boa! Tô de boa! Tô de boa! Tô de boa! Que dor! Que dor! Que dor! e a boca tá doendo, velho! Nossa, eu nem esperto, tá respirando tudo! Nossa, tô vendo! Quatro pernas! Quatro pernas! Vinte e dois minutos! Meu pai, não ganha mais! Vinte e dois minutos! Tá ficando espirando! Tá ficando espirando! E galera! Um detalhe, hein? Um detalhe! Onde se for? Essa água já é reutilizada do poço! O poço aqui de casa, tá? Vai sair! Vai sair? Sai, sai, sai! Como compartilhar a água? Se vira! Sai, sai, sai! Ferrou, ferrou! Sai, sai, sai! Sai, sai! O louco é que brinca, mas pegou a louca! Saiu! 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 Virgem essa é vinte e quatro minutos quase! E... Gente! Tá fazendo poço, tá? Que poço! É uma água reutilizada! E aí, Jorginha, arregou? Vou desmaiar, velho! Vou desmaiar, tá muito quente! Nossa, tá muito quente! Tá muito quente! Desculpa, se você ia apoiar, velho! Lá eu tava conseguindo aqui, tá tudo doendo! Toda assim, ó! Só quem vai no pézinho, Big Brother, não se esforçou, né? Mais ou menos! Nossa, eu morrendo! A pressão de vocês tá caindo! Fá! Ó, eu tô conseguindo respirar direito! Tá muito abafado! Quente demais! Nossa, velho! Tá de boa, gente? Não! Amor! É, é, é! Tá de boa! Não! Não é difícil! Alguém vai sair agora? Eu! Tão fora! Sim! Não! Alguém tá muito incriminado! Tem que botar o que é na minha varinha, velho! Vecinho já foi lá também! Não bota até no busto! Eu nem consigo ver! Eu não sei quanto é em baixo! 26, eu acho! Não tô conseguindo ver! 26! Vai lá, tá 26! Ok! E... Saiu já Virgínia e... Virgínia e... Vitinho! Agora é quem vai ficar abençando mais tempo, hein! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu tô... Eu tô trabalhando então, hein! Hum... Nossa! A água não tem! Tô pegando, eu deixo amanhã serra a corra, né? Você fica alto nem aí, irmã! 40 e... 4 minutos! Vai, Valê! Morreu? Nossa! Eita! Uuuu! 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 Meu Deus do céu! Uuuu! Você tá bem, Pedro? Só tem aí você Letícia. Uhum! Só não durou uma hora, né? Eu duro, hein! Tá bem, hein? Hã? Tá bem, hein? Não. Eu tô com tudo mais, meu Deus do céu. Mas tá bem. Tá de boa? Tô de boa. Você já tá com esse meu patólico? Eu aguento a fácil. Minha pressão acho que tá baixa, né? É ótimo, minha nave tá aí. Nossa. Nossa. Ai, ai. Tá morando uma crise, tem que eu ir em vídeo. Tá morando uma crise? Tá. Meu Deus do céu. Se for sair, eu digo, hein? De gol, Pedro. Meu Deus do céu. Uma hora e dois, hein? Uma hora e dois. Ô, eu tô falando de ficar em pé também. O problema é que a gente tem que enganar as remaxinhas aqui, né? Também. A água tá quente. Eu tô falando de bom, hein? Eu tô falando de bom, hein? Quem é isso aí? Eu digo o seu levo. Eu vou, Rafael. Você tá de boa? Eu vou virar. Eu de boa. Vai sair? Não. Eu fico aqui, filho. Nossa. Não tô. Não tô. Pronto. Tá quente, senhor. Água. 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 Saiu? Eu quero cinco mil. Caraca, velho. Jesus, você está passando mal. Nossa senhora. Eu não posso sempre passar mal. Você vai começar a sentar. Juro que a minha pressão foi lá embaixo, né? Porque eu não vou alminar. A minha também. Nossa, estou passando mal mesmo. O que é isso? Parece que esse carro é atento. Uma hora e três. Que bom a gente faz o banheiro. Quem ganhou? O que é isso? Nossa, está passando mal, não vai ver aí. Onde vai andar? Não fiz muito bem. E deu cinco mil reais, mas enfim. Ah é. Estou esperando. Estou esperando cinco mil reais. Nossa, foi tenso aí, velho. Nossa senhora. Eu saí. Eu estou toda vermelha. Eu estou toda vermelha. Eu estava sentindo baixo. Não, eu também. Eu não sei como entender uns paredes em poucos. Nossas senão. É, mas se eu sair, você está falando. A minha pressão está baixando. Ah, então. Porque tipo assim, o meu problema ali foi que a boca estava um pouco baixa para mim. E aí então é uma outra para mim. Para as meninas também, eu acho. E aí tipo assim, eu tive que ficar meio assim. Eu acho que você também tem esse problema. De lado, é o peso da barriga ainda. É, então aí complicou tudo. Mas enfim. Então, Letícia foi a vencedora. Graças, graças. Será transferido cinco mil reais na sua conta. Estou fechando. Tá. E... É isso. E é isso, galera. Então, esse foi o... Quem veja por último no boxe. Tá, vence. Deixa o seu like aí no vídeo. Cem mil joinhas é a meta, tá. Porque se tiver... Mano, olha aí. Está quente aqui. Juro. Se tiver cem mil likes, a gente pode fazer mais desses desafios, tá. E lembra de se inscrever no canal para não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. Fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Segue a gente aqui no Insta. Aparecendo aí para vocês. Segue lá. E um grande beijo. Todo mundo aí. Valeu. Falou aí. Tchau. Não saiba o vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vai, clica aqui rápido para vocês poderem assistir. Vai lá. Vai. Vai. Assiste todos. Cinco, seis, dez vídeos.